Fala rapaziada, Lebel Toves na área, beleza? Então aí, continuando com vocês aqui o projetinho da reforma aqui da Titan, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora, hoje eu vou dar um talentinho nela, vou limpar ela, lavar bem, né? Vou ter que pegar e desmontar mais pra frente pra limpar bem, mas hoje eu vou dar um paliativo, vou tentar limpar o máximo que eu consigo, vou jogar diesel em tudo quanto é lugar dela pra ver se eu consigo limpar bem ela. Não sei se naquele primeiro vídeo, se vocês conseguiram ver bem ela, como que ela tá bem suja, bem zoada, vou mostrar um pouquinho pra ela pra vocês aqui e já começo a fazer a lavagem dela pra gente ver como é que tá o resultado final. Se liga galera, como que essa moto tá, olha, olha o jeito dela, tudo zoada, eu só tirei ela do lugar lá, desde aquele dia que eu gravei o vídeo, né? Não mexi mais com ela, trouxe agora ela aqui pra frente, que eu vou pegar e vou lavar ela, né? E vou tentar o máximo limpar ela, deixar certinho, pra ver se a gente começa a trocar as peças dela. Como eu falei pra vocês, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é realmente pegar e ir e trocar as peças pra fazer ela ligar. Se ela ligar, a gente dá continuidade e vai ser mais fácil daí, beleza? Beleza? Aí ó, então olha como que tá. Então galera, o que vocês acham? Vale a pena mesmo? Eu vou continuar. Vocês que me falam se vale a pena ou não, comenta aí embaixo, valeu! Tchau! 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 Então rapaziada, terminei de lavar a jaela e vou mostrar pra vocês aqui, ó, então, agora, finalmente, estou conseguindo ver aqui a motinha... né!? Não sei se pra vocês vai aparecer bem na câmera como que tá, né? Então, toda aquela chuva que tava, consegui tirar um pouco, tá, galera? Não tirei tudo, né? Porque realmente é a primeira lavagem que eu tô fazendo nela, né? Mas olha aqui como que tava o motor antes, né? Ó, até pra ver um pouquinho que é uma motinha ainda, né? Então, ó, aqui vai ter que trocar essa bengala mesmo, né? Trocar farol, guidão, todas essas paradas, né? Todas essas coisas mesmo. Mas, é o primeiro banho dela depois de anos e anos e anos, né? Joguei diesel em tudo que tem lugar aqui, nas carenagens. Se não joga no banco, né? No tanque, tudo, tudo, eu joguei diesel. Depois vem com uma escovinha, tentando limpar. Aqui, ó, tem que trocar esse protetor de corrente também, que tá estragado também, que quebrou, né? Então, tudo isso aí, galera. Como que tá a motinha aqui, ó. É, uma titãzinha. Parada há mais de, acho que cinco anos. Jogada ali, antes a mania era de pintar o... O... O farol, né? O titãzinha tá vitral, né? Olha aí, ó. Mais uma motinha passando aí, galera. Então, uma hora que ainda precisa... Então, sempre tá passando motinha, carro e tal, né? Mas, olha aqui, galera. Então, é isso aí mesmo. Né? Primeiro banho dela depois de... Muito tempo, acho que uns quatro anos parado no mesmo lugar. Tirei, né? Agora que eu vou fazer os próximos passos, né? Pra fazer ela funcionar. Vou ter que pegar e tirar o tanque. Pra poder limpar por dentro ali, pra tirar a sujeira de gasolina antiga, velha, né? Tirar ali. É... Limpar o carburador dela, certo? Trocar também o óleo, né? Comprar uma bateria nova. E pôr pra gente ver se funciona. Ou trocar a vela também, acho. Quando trocar o cachimbo dela ali, pra ver se ela vai funcionar. Se ela pegar, beleza. A gente continua ali mais tranquilo, né? Se ela não pegar, é mais difícil. Porque daí vai ter que começar a ver por que não tá funcionando ela, né? Aqui também, ó. A estreia de disco aqui, eu acho que não é dela original, né? Que colocou depois, né? Então é isso aí, galera. O que vocês acham? Vale a pena ou não? Comenta aí se vocês acham que vale a pena. Dá sua... Sua... Seu comentário e sua opinião. Que vocês acham que vale a pena reformar essa tituzinha aqui? Eu, como eu falei pra vocês no outro vídeo, né? É mais realmente por questão de... É... Nostalgia dela, né? Faz tempo que tá com a gente que eu vou botar ela pra funcionar. O próximo eu vou tomar um banho vai ser o boletim, ó. Ele, ele paradinho, ó. Tudo sujo também. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.